Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. Diante dos baixos índices de vacinação nos grupos prioritários, o período da campanha nacional contra a gripe foi prolongado até o dia 31 de janeiro de 2025, com o intuito de aumentar a cobertura vacinal. Saber mais detalhes em o Instituto e a Fundação Carlos Gomes abrem oportunidade para todos os interessados a participarem do primeiro simpósio de saxofone com inscrições gratuitas. O evento será realizado no dia 22 de novembro e contará com 40 vagas disponíveis. Confira todos os detalhes em aprovissadopará.com.br. Após conquistar o título da Copa do Brasil em 2024 e realizar uma visita a Belém em fevereiro, o Flamengo terá a oportunidade de retornar à capital paraense em 2025. O Clube Rubro Negro participará da Supercopa Rei, competição disputada em partida única entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro do ano anterior. Saber mais detalhes em aprovissadopará.com.br. E você já sabe, siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora! Tchau!